Por causa da vitória contra a Colômbia. Mas quem começa forçando o jogo é exatamente a Suíça. A frustração da colorida torcida Suíça durou pouco. Logo em seguida veio a alegria do primeiro gol. Desta vez, para valer, Suter. Suíça 1, Romênia 0. Mas depois veio a reação romena. Raji bate forte e faz o seu segundo gol na Copa. No segundo tempo, a festa da Suíça. Os sinos da torcida tocam para os três gols seguidos. Chapuisá se livra do goleiro e toca. 2 a 1, Suíça. O terceiro é de Lupe, depois de uma grande jogada de esforça. O quarto e último da Suíça. Bregue bate a falta e Lupe toca de cabeça. Suíça 4, Romênia 1. O resultado é ótimo para a Suíça. A seleção agora está classificada para a próxima fase da Copa do Mundo com 4 pontos. E o resultado não chega a ser uma tragédia para a Romênia. Que tem ainda os Estados Unidos com quem decide a vaga para continuar na Copa. Nossa câmera oculta.